Poder, quem não gostaria de ter? E todos nós temos, pois o poder está no pensamento. Aquele que não usa bem do seu pensamento, em vidas próximas, ele traz a limitação de usar deste poder, pois se o poder não for benéfico a ele, tira dele esse poder até ele amadurecer para tê-lo novamente. Isto acontece com muitos espíritos, quando encarna com dificuldades do raciocínio, do pensamento, tem muita gente, espíritos, que nascem limitados nesta capacidade, pois a capacidade de pensar é o poder que Deus te concedeu. Esse é o tema de hoje, olha só, em pleno domingo nós vamos falar do seu poder, poderoso ou poderosa. Sim, porque por intermédio do nosso pensamento, nós criamos tudo o que existe neste mundo. Quando eu digo nós, estamos falando de nós, seres humanos, ou até mais, seres espirituais encarnados. Bom, vamos abordar esse tema, você está aqui porque a vida te trouxe até aqui, para que aqui você possa receber algo que irá melhorar como ser espiritual, ser humano. Vamos lá, fica conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom domingo a você, eu tenho o poder, olha só, eu tenho o poder de expressar meu sentimento, eu tenho o poder de decidir o que eu quero da vida, eu tenho o poder, e quem me cedeu esse poder, fora Deus, confiando que eu vou usar deste poder para melhorar a minha vida, e, respectivamente, melhorar a vida das pessoas que me cercam. Este é o poder que Deus concedeu a todos nós. Sim, o poder de pensar, o poder de decidir, o poder de elaborar, o poder de criar. Sim, nós criamos, nós somos o alfaiate do nosso destino. Eu gosto dessa frase, sabia? Eu vi lá numa instituição que eu trabalhei, conhecida como LBV, sim, eu vi, na LBV, você é o alfaiate do vosso destino. E eu, hoje, compreendo claramente que sou eu que estou costurando o meu futuro. Eu costuro o meu futuro com as ações que eu tomo e com as decisões que cabem a mim. Confiança de Deus, cabe a mim tomar as decisões pelo poder de pensar. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Meu irmão, você tem essa arma poderosa na mão, você tem esse bastão na mão, você pode decidir o que você quer. Ninguém, olha, veja bem, pode se prender um corpo, mas nunca se prende a mente. A mente não é aprisionada de maneira nenhuma. Não há possibilidade. Por quê? Porque a mente é o espírito, é você. Então, pode prender o seu corpo, como é o caso de Gandhi, não é? Gandhi não ficou tanto tempo aprisionado, aprisionaram o corpo dele, mas ele estava ali, liberto. E uma mente liberta, liberta o seu país. O caso de Gandhi, não é? Tem outros também. Nelson Mandela, isso aí, Caio. Nelson Mandela. Pois é. Prenderam o homem, mas não prenderam o espírito daquele homem que, dentro da prisão, continuou firme no seu pensamento de libertar o povo da escravidão. Então, assim é você quando você se sente poderoso na sua vida. Poderoso, é verdade. Gente, isso não é papo de religioso, não. Isso é pura ciência. Você sabe que o espiritismo é uma ciência, não é? Não tem nada com religião, não. É que as pessoas, elas confundem, né? O espiritismo com religião, não. O espiritismo convida você a pensar e a estudar as leis espirituais que vai, sim, por intermédio do estudo, te libertando da ignorância, ignorância que leva você à escravidão dentro de uma seita fechada que diz, só aqui se salva. Em outro lugar, não. Deus quer te receber para te salvar e em outro lugar não vai. A salvação é pelas ações tomadas usando da liberdade que Deus nos concedeu, pensamento, atitude. Olha, é de suma responsabilidade aquele que recebe esse bastão, não é? Agora, você recebe a capacidade de pensar. Recebe é uma palavra que não condiz com o processo evolutivo. Na realidade, você alcança essa capacidade de pensar. E você é regido pela lei do livre-arbítrio. Essa lei é justa, porque todo mundo é livre para usar dessa ferramenta do pensamento como quiser. Porém, são as tuas ações que vão te conduzindo ou que vão te conduzindo a uma situação melhor na vida. Se você decide agir errada, erradamente ou erroneamente, você vai ser punido pelas suas próprias ações. Não é Deus que vai te punir, mas as suas ações irão te punir. Então, você precisa, dentro desta lei do livre-arbítrio e com a capacidade que alcançou de pensar, ter bons pensamentos para corresponder às boas ações e estas boas ações retornarão como reações boas à sua vida. Mas não seja imediatista. Pelo amor de Deus, já estou ouvindo aqui a gente dizendo eu sempre tive boas ações, mas minha vida não fluiu. Entenda que hoje você toma boas ações corrigindo as ações erradas que você tomou lá atrás. E o imediatismo que é assim, eu faço agora, amanhã eu colho. Não é bem assim. Isso é a mente imediatista. Entendemos que somos agricultores da vida. Deus nos deu aí esse vasto campo chamado vida para ir plantando as sementinhas. Mas entendamos, como agricultores que somos, que cada plantação, cada semente tem o teu tempo de germinação, o teu tempo de produção. Germina, cresce e depois dá o fruto. Então, não seja imediatista. Continue plantando nessa vasta, nesse vasto campo que Deus te deu. Pelo menos você tem aí, ó, 80... Bom, aqui já tem 50, tem mais aí uns 50 pela frente, né? Eu estou com 52, eu acredito que eu tenho mais aí uns 40 pela frente aí para poder plantar. Então, o que eu faço? Todos os dias planto o bem porque eu desejo colher o bem na minha vida. Eu desejo colher o bem. Então, coerentemente, eu só planto o que? A semente boa. Não é? Não adianta reclamar da semente, da colheta ruim, se eu plantei sementes ruins. Jesus é tão claro com isso, né? A semeadora é livre, mas a colheta não é obrigatória. Então, muitas coisas ruins que você vive hoje, meu irmão, são as colhetas. Ou é a colheta daquilo que você plantou? Não reclama, não. Pelo contrário, pega como experiência e começa a plantar as boas sementes. Bom, vamos fazer a nossa prece? Olha só, eu tenho a consciência de que eu aqui sou um mediador. A espiritualidade tem muito a nos ensinar. Então, como mediador, eu sou obediente. Se o assunto é para ser abordado, eu venho abordando. Mas, olha, é tanta coisa que a espiritualidade tem a nos passar. Porque se eu não der um... Peraí, vamos a prece? A gente ficaria aqui por muito tempo. E nós limitamos aí o nosso bate-papo matinal por volta de meia hora. Dê a sua opinião também, tá? Meia hora. Então, tem vezes que passa, vai para 40 minutos, 42, mas nós queremos manter em meia hora para que você tenha tempo de estudar. Tá bom? Mas pela espiritualidade, o conhecimento, ele é vasto. E aí, requer de você tempo para isso. Você tem tempo para se dedicar ao conhecimento espiritual? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, elevando o pensamento a Deus. Mas hoje, como é domingo, domingo da família, vamos falar com Maria Santíssima, que representa todos os seios familiares. Vamos pedir a Maria Santíssima que abençoe a você. Maria da Luz pede oração por Samuel. Três aninhos. Então, olha, neste instante, com muito fervor em nosso coração, emanamos as nossas vibrações de amor, pois não há poder maior do que o poder do amor. A Samuel, que há três anos está neste mundo carnal, expelindo os males para se tornar um espírito, como nós desejamos, liberto. Então, juntos, oremos. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas dores das mães da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvailidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz, assim seja, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, aí do mundo, se não fora, a vossa missão sublime. Que assim seja, amém, 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 amém. Imagina se a humanidade não tivesse Maria Santíssima a nosso favor. Imagina como ficaria os seios familiares se não fosse a missão sublime de Maria Santíssima como amparadora dos seios familiares. De fato, as famílias já tinham dissolvido, porque são espíritos reunidos para reconciliação, para união. Nós não nascemos nesse seio familiar casualmente. Nós nascemos nesse seio familiar para que juntos possamos mutuamente nos ajudar. e essa ajuda e essa ajuda mútua de um pai com filho, de um marido com a mulher, de uma mulher com o marido e assim por diante faz com que todos ganhem. É a sociedade família tão importante na vida do Espírito que está vivendo essa experiência da matéria. E Maria Santíssima tem a missão de amparar a todos colocando no coração o amor. Mas um amor verdadeiro, não esse amor paixão, mas o amor união, o amor solidariedade, o amor paciência, o amor compreensão, o amor caridade, o amor abdicação. É este amor que Maria Santíssima com a sua missão concedida por Cristo à humanidade, ela vem cultivando nos corações. Obrigado Maria Santíssima, obrigado por não desistir de nós, não é? Obrigado Maria Santíssima. Bem, Domingão, olha só o tema de hoje, e aí, você tem poder? Qual o poder que você tem? O poder de tomar decisão, o poder de pensar, o poder de mudar a sua vida, o poder de transformar o mundo. Você tem o poder de transformar o mundo, sabia? Mas cara, você está muito prepotente. Não, sendo racional, que mundo eu posso transformar, transformar? O mundo em que eu vivo. Ué, por exemplo, o meu mundo hoje é o templo espiritual Maria Santíssima, é o trabalho que eu faço, trabalho, não gosto da palavra, trabalho dentro da casa. É as ações que eu tomo em prol daquilo que eu creio, pronto, assim fica melhor. São as ações que eu tomo em prol daquilo que eu creio, mas eu posso tomar uma decisão e mudar a minha vida? Eu posso chegar agora e dizer, Gilberto Rissato, meu amigo, eu estou mudando para Aracaju, minha família está lá, já recebi convite dos meus cunhados, vem para cá, Aracaju, uma cidade linda e maravilhosa. E aí, quando eu vou de passeio visitar a família, eles dizem, cara, não sei por que você está lá, vem para cá, eu digo, eu sei, eu sei, porque lá é minha vida, sabe o que é minha vida? Aqui, mas eu posso mudá-la, eu posso dizer, eu vou para Aracaju, vou abrir um negócio lá e vou ficar lá, pronto, mudei a minha vida, então mudei o mundo, mas como você mudou o mundo? O mundo significa o que eu vivo, o Caio tem um mundo dele, você está aí, tem o seu mundo, então eu posso transformar, se o mundo não está bom para mim, eu posso transformá-lo, entenda gente, há aquela tolice de querer mudar os outros, sabe? As pessoas são más, então eu quero tanto que as pessoas se transformem em boas, para com isso, usa da sua força para mudar você, quando você muda, você está contribuindo com a mudança dos outros, porque senão você está querendo ser um Deus, um Deus, um Deus impositor, sabe? Você está querendo ser um Deus impositor, aquele erro, vou transformar a cabeça dele para ele ficar bonzinho, qual o mérito que tem para aquela pessoa? Se Deus transformou a cabeça dela com mérito, ela não é um boneco nem uma marioneta, ela é um ser, um ser criatura de Deus que tem o poder da liberdade, de pensar, de mudar conforme o aprendizado. Bem, não quero me estender, como eu disse para você, muitos assuntos a espiritualidade tem a ser abordado, mas o de hoje é o poder de pensar, todo poder, todo poder com ele vem a responsabilidade, não é? Todo poder junto nos traz mais responsabilidade, então você tem o poder de pensar, você é responsável por cada pensamento que você tem e cada pensamento é um ponto na costura da sua vida, então cuidado com as costuras que você faz, são pontos frágeis, então vai abrir, mas se são pontos sólidos, quer dizer, pensamentos bons, a sua vida será formatada na segurança dos bons pensamentos que você tem. A palavra então é de Rudolf Steiner, este representando a espiritualidade no dia de hoje, preste atenção. Toda forma de vida precisa de energia. Tudo que faz movimento gera energia. Do que mais movimento faz? Pensamento. Pensamento gera ondas, ondas de energias que propagam e que se conectam aos pontos receptivos. Quando um pensamento seu é lançado para que Deus os ajude, esses ondas são captados por rádios e retransmitidos a todas as formas e equipes de trabalho dessas esferras por vocês invisíveis para que haja um retorno em cada um daquilo que o pensamento propagou. Quando você predispõe-se a fazer algo, alcançar algo, a primeira coisa é trabalhar o pensamento, direcioná-lo ao pensamento. E o pensamento sai de você. E onde você estiver, em vales sombrios de tristeza e dor, doenças, vão enfrentando essas dificuldades até atravessar esses períodos sombrios de medo e insegurança. quando você continua insistindo e emanando as vibrações, essas ondas vão ganhando expansão, porque por onde essa onda já passou, já cortou-se essas influências ruins. São os passos dados por cada um dentro da determinação que cada um ter de ficar em paz e em paz receber dos espíritos das ondas emanadas retorno. O retorno é a presença. Uma presença que vai gerar ação. Fé. Fé é movimento. Fé é ação. A fé faz movimento. A fé faz as coisas acontecerem, mesmo que pareça ser impossível. Basta partir de você a solicitação. com força. Com sinceridade. Que vence as barreiras sombrias. E esse movimento, essa onda traz o retorno a você. obrigado meu irmão espiritual Rudolf. Obrigado mesmo. Olha, eu acredito que a partir de hoje, depois de ter ouvido uma palavra como essa, você vai pensar no que pensa, não é não? Você sabe que há muito tempo eu ouvi um espírito dizendo pra mim, né? Ô cara, você pensa no que pensa? E essa pergunta feita a mim me fez refletir muito, caramba, como assim pensar no que pensa? Mas um pensamento precisa ser pensado no que ele está sendo pensado? Que coisa, né? Mas é real. Quando você pensa no que pensa, você filtra os teus próprios pensamentos, pra não deixá-los ser influenciado por forças negativas, fazendo com que os teus pensamentos trabalhem contra o teu progresso. muito bem, obrigado mais uma vez Rudolf Stein, e aí? Aí eu te pergunto, você tem pensado no que você pensa? Pois bem, olha a frase que nosso irmão Rudolf fala, fé, fé é movimento, fé é ação, fé faz movimento, a fé faz movimento, a fé faz as coisas acontecerem, mesmo quando pareça ser impossível, porque a fé não é apenas expressão verbal daquilo que você acredita, a fé é a energia do pensamento que faz você tomar atitude em prol daquilo que você quer, tudo parte daqui, tudo parte daqui, nada acontece na sua vida sem antes partir daqui, nada, mas nada, ah, mas e um acidente, e se alguém fizer o mal pra mim? gente, tudo que acontece conosco é por frequência, sabe frequência? Nenhum acidente acontece casualmente, o acidente acontece porque eu entrei na frequência daquele, daquela situação que me levou a o acidente, tudo é uma frequência, tudo é sintonia, conexões, então, a partir dos meus pensamentos, eles vão me conduzindo, por exemplo, um acidente significa o que? A pessoa está displicente, por que ela está displicente? Porque os pensamentos dela não estão nas ações que ela está fazendo, ela está andando na rua displicente com o celular na mão, um carro atropela, foi um acidente? não, foi uma displicência que fez ela entrar numa frequência daquele acidente, por que a frequência daquele acidente? Porque as ações geram reação, se a minha ação é displicente, a reação é o que? Um acidente, pronto, cabe a você compreender e se responsabilizar por tudo que acontece na sua vida, tudo, tudo, não posso dizer, poxa, me roubaram, a culpa é daquele ladrão sem vergonha que me roubou, mas meu Deus do céu, se você entrou naquela frequência, ué, ah, mas Júlio, quer dizer então que o ladrão me rouba, a culpa é minha? Meu irmão, a ação errada dele, você não vai negar, você não é burro, não, a ação errada, ele vai responder, mas eu posso me precaver, eu posso, saindo da frequência, ou melhor, saindo não, desculpa, não entrando na frequência, olha só, eu vou te falar a verdade, olha, eu vou falar para mim, não posso falar da tua vida, porque eu não tenho todos os detalhes dela, mas eu tenho todos os detalhes da minha, vivo em São Paulo há 50, não, eu estou aqui desde 14, não, 16, enfim, eu vivo aqui 35 anos, praticamente, é isso? Bom, enfim, mais de 30 anos, eu nunca fui assaltado apenas uma vez, vocês já sabem, a única vez, poxa, muitas pessoas dizendo, olha, não faça isso, não faça aquilo, mas eu nunca tinha entrado na frequência, nunca tinha entrado na frequência para que um assaltante viesse a levar algo de mim, depois de tanto tempo aconteceu, mas aconteceu por quê? porque eu tenho que aprender e a vida me proporcionou esse aprendizado com essa aula de ter sido assaltado, após o assalto eu coloquei no meu currículo ali, opa, mais um aprendizado ao meu currículo, estou mais rico, não mais cometo essa falta, pois agora eu aprendi de forma dolorida, sim, mas aprendi, e dali para cá minhas ações foram diferentes, saí do comodismo e procurei coisas novas, eu estou dizendo isso para que você se autoanalise, sabe, o pensamento é o nosso poder, usemos a nosso favor, a palavra continua sendo da espiritualidade sempre, Rudolf Stein hoje nos falando. Você não consegue fazer a reação no meio das pessoas? porque a influência das pessoas perturbam você? Isole-se, se precisa ou for, isole-se para você fazer a reação, mas não seja um isolamento hostil, não seja um isolamento, não critique os outros, porque o problema está em você, você que não consegue interagir ainda com aqueles que estão ao lado de você, então, enquanto você não livrar-se dessas vibrações ruins em você, os males que perturbam você, impedem que essas ondas de vibrações ultrapassem as barreiras criadas por você, para você alcançar o êxito, para você ficar bem, ficar acolhada, é necessário que de sua cabeça e esses ondas emanadas sejam sinceros, sejam verdadeiros, isso basta, é isso que Jesus Cristo quis ensinar quando falar de fé, quando falar que o fé remove os obstáculos, porque os corpos emitem ondas, emitem ondas de calor, ondas que se propagam, não importa onde esteja, e isso é recebido e você é ajudado, cada um tem o seu grau de vibração, o seu amor no coração, e é só lhe preciso que você se predispunha a fazer isso, seu barulho incomoda, isole-se para você fazer a sua oração, é assim que você é atendido, é assim que os espíritos vêm ajudar você, faça a oração, sinceridade na oração que retorno vem. Obrigado, Rudolf Steiner, seja sincero, faça oração sincera no coração que o retorno vem, eu creio nisso, eu creio, porque a oração é você utilizar do seu poder máximo de raciocínio, é preciso raciocinar, você sabe, tem um trecho, tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a fé, a fé raciocinada e a fé raciocinante e a fé morna, se eu não me engano é isso, morna, a fé raciocinante é aquela que te dá a capacidade de pensar e faz com que por intermédio dos teus pensamentos você tome as atitudes correspondentes àquilo que você quer, a fé morta é aquela que acredita e nada faz em prol da crença que se tem, é uma fé morta, não vai a lugar algum, não vai mesmo mas a fé raciocinada é aquela que te instiga a pensar a usar do raciocínio da lógica a usar do poder que Deus nos concedeu de criar de elaborar de buscar aquilo que nós queremos obrigado mais uma vez Rudolf Steiner então e aí e como é você quais são as suas ações quais são as suas ações correspondem aos teus pensamentos não é mesmo então nos fortaleçamos no conhecimento para que os nossos pensamentos sejam mais seguros mais seguros você sabe que quando você está seguro ou segura falando para você mulher para você homem quando você está seguro você expressa a sua segurança até nas palavras que você profere quando você está inseguro as suas palavras são mais xoxas conhece? já ouviu falar em xoxo aquela coisa mais né mais para dentro tá xoxo como tá enrugado sabe mas quando você tem segurança você passa essa confiança na verbalização das suas ideias mas quando as ideias não tem ali ainda uma formatação pelo conhecimento você fala inseguro inseguro vai falar de espiritualidade sem estudar fala você fala mas não passa equilíbrio não passa segurança não passa confiança e as pessoas não acreditam e assim também quando você vai palestrar sobre um tema na escola quando você vai conversar com seus filhos se você não tiver segurança você não passa essa confiança é verdade então para ter segurança você tem que fazer o que? ó municiar os seus pensamentos com conhecimento o seu cérebro com conhecimento conhecimento nos liberta conhecereis as verdades e as verdades vos libertará diz o Cristo planetário Jesus bom vamos a sala de concentração hein como é que está o seu domingo diz aí para mim como é que está o seu domingo já deu aí um bom dia a família Janete Gabriel Gabriel de Exu no Pernambuco já deu um oi para a família já disse família amo você a expressão amor gente como isso exala uma energia poderosa afastando as negatividades sabe quando eu digo assim ó eu amo eu amo estar aqui eu amo estar aqui eu amo mas eu amo mesmo eu amo estar na sua presença eu amo a vida você sabe o que mais dá prazer eu eu acredito que você também assim pensa é você saber que a sua vida está sendo útil isso traz um prazer você já deu algum endereço você já ensinou alguém que estava perdido na rua a chegar onde quer isso não é satisfatório é satisfatório nós nascemos com esse prazer íntimo de poder ser útil então você quer encontrar sua felicidade faça da sua vida útil ao máximo de pessoas que você puder pra não ser um ser vazio bom sala de concentração Sueli Sueli Esquimoler não sei se é assim Sueli de Joinville na Santa Catarina vamos lá sala de concentração intercâmbio mediúnico sala de concentração nos assuntos de mediunidade todos quantos estão engajados em aprender sabe da importância da reforma íntima sabe da importância da reforma íntima no que cada um precisa pra poder se desenvolver tudo na nossa vida envolve disciplina de um relacionamento familiar de uma busca profissional a busca espiritual tudo a disciplina é fundamental em todos os assuntos nós devemos saber o porquê das coisas quando a gente busca ajuda dos espíritos a gente tem que entender que os espíritos trarão a visão espiritual do problema que temos e eles só podem nos ajudar se a gente realmente deixar e não a gente falar que deixa que nós seres humanos nós somos dominadores centralizadores todas as decisões tem que passar pelo nosso aval se nós concordamos ou não então muitas das coisas na nossa vida às vezes não melhora ou a gente não muda porque mesmo perguntando para um espírito que tem que fazer nós continuamos fazer as coisas do nosso jeito o fenômeno espiritual é uma transição de fase na vida de todos nós mais cedo mais cedo ou mais tarde nessa ou daqui cem vidas duzentas vidas nós nós conseguiremos atender ou entender mas quando a gente tem uma recusa é porque ainda não estamos totalmente conscientes do que os espíritos podem fazer por nós principalmente porque há muitas pessoas que vem cheios de dúvidas começam a duvidar dos médios duvidam das instruções porque às vezes não tem nada a ver com o que as pessoas gostariam de ouvir ou daquilo que cada um precisa aprender a fazer então como existem muitas outras casas como existem muitos outros médiums pelo Brasil afora então a gente vai sempre procurando algo que se encaixe no nosso perfil para a gente se desenvolver e desenvolver a mediunidade a gente sabe que tem que fazer uma reforma íntima das mais rigorosas que esse mundo já viu para justamente evitar qualquer contrassenso das coisas que queremos ser na vida a gente tem que pensar bem nessa convivência que nós temos as convivências espirituais principalmente já que somos influenciados por essa dimensão que por hora é invisível no mínimo a gente tem que ter o bom senso de pelo menos tentar bloquear essas vibrações negativas para o que é certo e disciplinado a gente consiga absorver o conceito da mediunidade vem de mediação estar no meio de e é preciso tomar consciência dessas novas etapas que a nossa vida vai seguindo pela abrangência da mente que nós vamos alcançando mediunidade é algo muito simples para quem tem disciplina e algo muito difícil para quem quer continuar com os prazeres do mundo que cada trabalhador tome consciência do tamanho da responsabilidade que tem e com isso procure vigiar mais suas ações evitar tanta coisa ruim para os próximos anos da sua vida Sala de Concentração Reforma Íntima Obrigado Gilberto Rissato Obrigado Você sabe que ainda há muitas pessoas que não compreendem o significado da Reforma Íntima acha que é apenas uma palavra dos espíritas dos cardecistas que falam muito de Reforma Íntima mas não Reforma Íntima é o que acontece naturalmente na nossa vida quando nós agregamos conhecimento nós vamos nos reformando melhorando a nós mesmos o processo de crescimento de evolução o processo de conquista na nossa vida passa por esta pequena palavra Reforma o que está que está aqui dentro dos seus pensamentos o que está aqui dentro do teu coração esta Reforma Íntima é fundamental também gostei muito quando Gilberto fala de mediadores de médiums compreendendo que médium ele é responsável por mediar está intermediando as informações que vem do plano superior então é preciso sim você se manter em oração e vigilância para que você se conecte a espíritos nesta frequência de amor que por intermédio da sua mente te faça capaz de ajudar o seu próximo isto é um médium um mediador um intermediário intermediário do amor de Cristo Jesus não é mesmo intermediário do amor de Cristo Jesus bem agradeço a você estar sempre aqui conosco agradeço mesmo agradeço a Deus por me permitir estar com você agradeço de coração amanhã estaremos de volta domingão domingão esteja presente com a sua família esteja esteja presente não esqueça que hoje nós temos o evangelho no lar as nove horas da noite nós temos o evangelho no lar então reúna a sua família para em nome de Deus pedir as bênçãos tá bom meu fortíssimo abraço meu fortíssimo abraço aqui estão as nossas contas a forma que você tem de fazer parte de ajudar essa casa na propagação desta mensagem aqui o QR Code aqui fica o Pix e aí fica o seu coração livre para você nos ajudar tá bom meu forte abraço ó caiu deixa eu afastar nós combinamos aqui é tudo combinado eu afasto o Caio coloca aqui ó e o Gabriel vem e coloca aqui a opção que você tem para continuar nos acompanhando tá vendo aqui tá vendo esses dois dois quadradinhos aqui você pode nos acompanhar nesse propósito de aprender amanhã estaremos de volta fortíssimo abraço salve Jesus salve Maria Santíssima tchau 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 Obrigado.